Bota a mão pro alto quem passou de sotorate O que vocês querem ver? Sague, sangue, 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 sangue Não importa a riba, mal que importa é o antitranspirate O que vocês querem ver? Sague, sangue, 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 sangue Vão, 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 vão Vem, vim, vim, vim É o antitranspirante, eu sou transparente Quando eu faço o verso eu não sou decadente Diferente do sabuó que toda vez ele gagueja na minha frente Mas pode me olhar como você quiser Porque sinceramente pra mim você é chacota Não importa se você passa um antitranspirante Na minha frente é sempre um cheirinho de derrota Então pega o verso, meu parceiro, que agora eu vou te matar Mas você pode até dar risada, eu acho que é o seu jogo Você vai jogar nosso placar Tô pouco me fudendo com o que você fala Tô pouco me fudendo com o que você diz Porque eu não me importo com o que você fez Eu me importo com o que hoje eu já fiz Essa aqui é a fita Pega o verso e não desacredita Que não acabou, então tá na sua boca Que você tá de troca Minha rima é louca Máximo respeito Ciclo no peor Ciclo no peor Ciclo no peor Dá uma cama caô e eu vou fazer o vitale pra que o público consuma Eu vim aqui pra mostrar o que eu fiz hoje Porra nenhuma Você trouxe o meu parceiro Agora eu vi que você tá alienado Falo, nossa, aqui tem derrota Tá delirando? Você é meu frequese conformado Eu vou te dizendo Sabe que agora você não aguenta, passa, não é, mas você só boia Sabe que agora eu já digo, você acha que ganhou Então agora você tá nem pai na nóia Sabe que tua grima é muito fraca Eu já disse que você tá buscando, pensando o que vai falar Olha meu parceiro, eu vi te matando esse crime Já fez dois cinco vezes, hoje o filme é que vai te repetir Tá entendendo? Tá de olho fechado, não veste, consomo Cê sabe agora, eu juro, patrônio Tua grima ela é fraca e sempre dá sono Barulho pra batalha E a final, lembrando, vamos que vamos na votação Barulho pra quem gostou Das rimas de depois Ok, captei Diferentemente do outro lado, posterior Barulho pra quem gostou das rimas de Sabuó Uuuuuh Só nem parecido essa parada Mão lá em cima Estão dando munição pro cara Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Depay Mão lá em cima Atenção, mão lá em cima pro Depay Abaixa aí o Depay Mão lá em cima, Sabuó Sabuó 1 a 0 Sabuó 1 a 0 Sabuó 1 a 0 Agora começa, né? Vai deixar? Eu não deixava E aí, Dixia Medinão? Solta o Peter! E aí, Dixia Medinão? Solta o Peter! Eu, particularmente, não deixava Alguém vai matar alguém agora Deixa eu puxar, deixa eu puxar Vem geral, tá bom, Paulo? Vem geral, vem geral, caralho Ó, ó, ó O choro é necessário pra você poder sorrir O que acontece aqui? No elo de MC Primeiro fundo do poço pra depois poder subir No elo de MC No elo de MC Vem no gol! 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 Rimas em três! Não precisa não! Vai ser insano, vai se envolvendo Tua camisa é da Betano O sanguco te batendo Agora ele tá pagando de calma Só que tá bravão Por dentro ele tá Por fora ele tá assim Por dentro de novo, não! Tá indo rando Quando fizeram, meu parceiro Agora o MC aqui é patético Eu vi que tá com a camisa do mineiro Mas o seu cristal aí não foi atlético Sabe que eu mando, parceiro Eu estudei a elisca e o dialético Agora eu mando, parceiro Estudei a elisca e o dialético Isso daqui que é como o seu plano poético Quando fizeram Sabe que agora eu te dei pro soco Eu nem saio louco Porra, parceiro Que estarem voando O tempo aí é só o plano piloto Tá indo, parceiro Agora eu digo você que sai toto Nesse assunto se a batalha é rima Eu que sou piloto E você é o copiloto Vem assim, ó Rima de 3, 2, 1 Cê tá vendo que nas suas palavras aqui Cê já errou Falei que cê ia falar do placar E cê confirmou Falou que eu vou ser freguês Pra mim ser chacota Hoje que você que vota freguês E bota o CPX na nota Não perde a nota Tá continuando Que eu faço na sua cara Meu parceiro Cê sabe que agora A rima já se destaca Hoje eu não fiz porra nenhuma Se maldade Agora cê tanque Não fiz porra nenhuma Cheguei na final E assumi a porra Do povo do ranking Eu até perdi o ar Só que agora Eu não perdi a verso Por isso que eu vou continuar Conta com tua cara à vontade Eu não tô nem aí Pra quando você ganha Porque você é daqueles Que lembra quando bate Esquece quando apanha Terceiro 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 еко Talvez Terceiro 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 Tar suggest Terceiro Terceiro Gol! 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 Ei! Ah! Ah! Ô meu parceiro! Você tá ligado que agora você procura bico? Eu não tô nem aí pra quando você gana A minha competição é comigo Você não entendeu? O único que eu faço verso agora é na improvisada O que você atende no caminho E falta muito mais do que a chegada Ah! Eu não venho aqui contigo Mas aqui você passou só veneno Já que é assim aqui tô te batendo Pelo menos do penteu pra tu memo Tá entendendo meu negócio maluco? Pô rapaceiro você é mané Realmente eu errei e falei que tu ia ser um freguês Mas você já é? Não, não, não! Não é bem assim que começa essa história Meu parceiro eu vou te mostrar como que funciona essa trajetória Eu posso até poder pra você Por isso que eu rimo com essência Quando eu preso eu fico um adversário Quando você pega eu faço incompetência Olha rapaceiro você sabe que agora o verso tá delenado Seu fogo é horroroso Você tá entendendo que aqui na lana é de frente é pensado Então quem é vitorioso? Na verdade todo mundo é vitorioso Não tá entendendo meu parceiro eu bando improvisado Quando você derrota eu vou te imaginar essa coisa Se a sua derrota nunca vai tirar o aprendizado Eu te amo a minha vitora Derrota da minha vitória E é por isso mesmo que na minha caminhada Eu falei da minha cajetória Eu valorizo mais arma de fora Por isso que você lembra esse comum Mas é por sua forrada derrota Não vai te levar em lugar nenhum Não, 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 não Passa aqui Você tá muito errado Porque desde eu comecei vado Às vezes eu fui derrotado Tá entendendo meu parceiro? Agora eu não tô bugora Eu chego a rimando assim Foi seis anos de trajetada Eu não deixo gritar Eu sou cabreiro Seis anos de caminhada E você não fez porra nenhuma É mais uma zoa desses seis anos Então agora você começa a se acostumar Não fiz porra nenhuma parceiro Tua rima é feia Já ganhei cinco vezes Ah, depois sei Seis anos eu bloqueei na aldeia Falou que eu não fiz porra nenhuma O meu vencer sobressai Mas eu te bati seis vezes Mas não é porra nenhuma Ganha do meu pai Mas isso não é sobre vencer Por isso que você sobressai Mas ele ganhou Para a aldeia da tira Se proceder Pega toda a forrada Sua folhinha E deixa lá de mim E mando você Ó, tá lá parceiro Cê sabe que agora Eu mando sem fim Hoje eu vou sair campeão E levantar a garrafa de gin Sabe que agora você é ruim O meu gatinho tá virando Falou da aldeia Eu não to entendendo Parceiro de novo Filme se repete O tempo voltando E sabote batendo Na mão do igual Já tem que ter uma votação, meu irmão Atenca a votação Barulho pra vocês mesmo Aí que to lá vai derreir, mano Nega veste o olho, sacrão Chega, to com um, dois pão com manteiga Ae, vamos para a votação? Pra um só e com o outro ali, com essa charada! Por onde que começou? Barulho pra quem gostou das imagens de Depay! Barulho pra quem gostou das imagens de Depay! Boa!